Salve pessoal que assistem esse canal aqui, então vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou reagir e também fazer alguns comentários do vídeo como surgiu o carnaval brasileiro, não esquece de comentar aqui a recomendação de vídeos para reagir, não esquece de deixar o like também e também não esquece de comentar o nome do teu estado ou da tua cidade. Quem não gosta muito assim, tipo de pausas durante o riet, é só ir assistir o vídeo original ou talvez pesquisar por outros riet e depois voltar aqui no canal. Beleza. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, que sei mais o que, que que, 3, 2, 1 e play. O Brasil é chamado de país do carnaval e nossa festa é conhecida mundo afora, mas o carnaval não tem origem brasileira e muito menos é recente. O carnaval como conhecemos hoje tem ligação direta com o jejum quaresmal. A origem mais aceita da palavra vem de carnes levare, retirar a carne. A origem do carnaval não vem apenas de um lugar, é uma mistura de várias traduções de povos da antiguidade, como os povos da Mesopotâmia, os gregos e romanos. Apenas na Idade Média, os festivais pagãos foram incorporados pela igreja. Na Mabilônia, as suas séias eram comemorações onde um prisioneiro assumiu o lugar do rei. Cara, era a chave, era a chave. Olha só, tipo, você é um preso, e do nada te fala assim, ah, vai ter um dia especial que você assumiu o lugar do rei. Você é rei por um dia. Calma, alguns dias. Alguns dias. E dormindo como rei. Ao final, o prisioneiro era chicoteado, enforcado ou empalado. Desculpa, tá rir disso, mas é muito engraçado. Tipo assim, não é engraçado ele ser chicoteado, enforcado ou empalado. Tipo, engraçado ele, você tem uns dias pra viver como rei, e depois, vocês, não, 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 não. Já deu tão fixe assim. Outro ritual era feito pelo rei no ano novo da Mesopotâmia, perto do equinócio da primavera. O rei perdia seus poderes, e no templo de Marduk, diante da imagem do deus, era chicoteado. Como forma de submissão à divindade. Em seguida, voltava o poço do rei. Já em Roma, ocorriam as festas bacanais, rituais em homenagem ao deus Baco, joanize para os gregos, deus do vinho e dos prazeres. As bacantes, sacerdotisas do deus, dançavam usando peles de leão, e as festas eram caracterizadas por orgias e danças. Mas acredita-se que as principais festas pagãs que influenciaram o carnaval, foram a Saturnália e a Lupercalha. A Saturnália era um festival na antiga Roma, em homenagem ao deus Saturno, que começava em 17 de dezembro. O festival de vários dias era marcado pela comida, bebida e dança. Era caracterizada também pela troca de papais sociais, onde os senhores serviam os escravos. A Lupercalha, que já citamos aqui no canal, no vídeo sobre Valentine's Day, era uma festa que ocorria em meados de fevereiro. A festa da fertilidade, em latim, febro, de onde vem o nome do mês de fevereiro. É comum as pessoas saírem vestidas de animais pelas ruas. É bem macabro isso. É um período de 40 dias em que os cristãos ficam sem comer carne e que antecede a Páscoa. A festividade normalmente se inicia no sábado e vai até a terça-feira, chamada Terça-feira Gorda, oficialmente o último dia de carnaval que antecede a quarta-feira de cintas, o primeiro dia da quaresma. O carnaval seria então a última chance de extrapolar e aproveitar os prazeres mundanos, antes do período de 40 dias de abstinência. Ah, no Brasil fazia mesmo bem isso, por isso é que muita gente vai para o Brasil. Porque durante o carnaval, ah papai, ai papai, é carne, é a carne e a abundância por todo lado. A festa celebrada nos países católicos, principalmente do sul da Europa, passou a ganhar características regionais, como as máscaras de Veneza e os bailes e confetes de Paris. Com a colonização, a celebração começou a chegar nas Américas, na América do Norte pela França, na América Espanhola, que abrange a América Central e do Sul com exceção do Brasil, pela Espanha e no Brasil por Portugal. A primeira forma de carnaval a chegar por aqui foi o intrudo, trazido pelos portugueses entre o século XVI e XVII. O intrudo era uma prática em que as pessoas jogavam farinha e limões de cheiro com aromas agradáveis ou não em quem passasse na rua. O intrudo foi atualmente combatido pela elite no final do século XIX e acabou perdendo força no século XX. Enquanto o intrudo era reprimido, a elite carioca começou a produzir os bailes de carnaval importados da Europa, em teatros e clube. Os bailes da capital eram animados principalmente pelas folgas. Com a forte repressão do intrudo, as camadas populares precisaram achar outra forma de comemorar o carnaval. Surgiram então os cordões e os ranchos. Os cordões eram inspirados na estética das processões religiosas, para se adequar às regras de disciplinas impostas. Já os ranchos eram praticados em regiões mais rurais. Logo, também surgiram as marchinhas de carnaval no século XIX. A primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas, foi criada por Chiquinha Gonzaga em... O Abre Alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. O Abre Alas que eu quero passar, rosa de ouve que vai ganhar. Rosa de ouve que vai ganhar. O Abre Alas, Marchinha de Carnaval, autora Chiquinha Gonzaga. Logo, também surgiram as marchinhas de carnaval no século XIX. A primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas, foi criada por Chiquinha Gonzaga em 1899, para o cordão carnavalesco rosa de ouro. O século XIX também marcou o início do frevo em Pernambuco, ritmo acelerado, que é uma mistura de outras danças como o machixe, polka e até a capoeira. Depois da gravação de Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, as marchinhas e o samba se tornaram muito populares, principalmente na década de 20, o que contribuiu para a criação da primeira escola de samba, em 1928. A Deixa Falar, hoje, Estácio de Sá. A escola Vai Como Pode, conhecida hoje como Portela, também foi pioneira. E a primeira competição entre as escolas ocorreu em 1932. Caraca, faz tempo. Logo, elas tiveram que seguir as diretrizes do governo na era Vargas. Ah, o Getúlio Vargas. Surge o Trio Elétrico na cidade de Salvador, com Dodô e Osmar. O Trio só ganhou esse nome um ano depois, com o Temístocles Aragão. Ainda, em 1979, o Trio sofre uma repaginada, e Moraes Moreira adiciona batuques à composição. O Trio passa a ser usado em todos os cantos do Brasil. Em meados de 1960, o carnaval já era uma importante atividade comercial. Caraca, essas fotos já são recentes. E em 1974, com um desenho arquitetônico feito por Oscar Niemeyer, foi construído em cima da avenida Marquês de Sapucaí, o Sambódromo do Rio de Janeiro. O carnaval do Rio é considerado o maior do mundo pelo livro mundial do mundo, o Guinness Book. O carnaval é uma data móvel. Muda cada ano, porque é determinada pela data da Páscoa, que, por sua vez, ocorre no domingo seguinte à primeira lua cheia depois do dia 21 de março, a data do equinócio de primavera no hemisfério norte. Mas nos dias atuais, por ter se tornado uma data muito importante para o capitalismo, especialmente no Brasil, desde a década de 70, empresários tentam desvincular essa ligação com a Páscoa, e tornar o carnaval uma data fixa. Afino de facilitar para que os brasileiros, e principalmente os estrangeiros, possam se organizar e viajar para o carnaval. Ah, já conseguiram, né? Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu já estou a partilhar aqui convosco o vídeo, então, eu já estou a fazer o meu trabalho. Agora, vocês podem partilhar o meu vídeo. Gênero. Comenta aqui o que você sabe sobre o carnaval. Uma coisa que eu noto muito é que, durante muito tempo, as religiões pegaram comemorações pagãs para si. Pô, o Natal. O Natal nem é religioso. É pagão. A sua origem é pagã. O Ano Novo também. Comemoração do Ano Novo. Comemoração de aniversário. Então, isso tudo a religião pegou para si. E também se difundiu muito graças ao capitalismo. Então, o capitalismo faz isso. As comemorações têm uma força muito grande por causa do capitalismo. Porque, assim, são comemorações que fazem pessoas comprarem coisas. Quando está se falando em comprar coisas, se fala de dinheiro, dinheiro que entra na conta. Então, tudo isso é a ganhar. Menos os que não gostam de comemorar. Não, os que não gostam de comemorar também saiam a ganhar. Saiam a ganhar. Porque vai imposto para o Estado. O Estado pega o dinheiro de imposto. Vai investindo na saúde, na educação, nas estradas. Pelo menos, teoricamente, é assim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de recomendar vídeos para eu reagir aqui. E não esquece de deixar o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.